Galo, 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 galo Léo, o time terminou bem o campeonato brasileiro antes dessa parada aí para a Copa América, qual a expectativa agora para a retomada? É a expectativa de um bom reinício, de uma retomada positiva, nós trabalhamos forte nessa intertemporada para recomeçar bem esse campeonato brasileiro Léo, e esse grupo aqui não é o grupo considerado titular, não é o time titular, mas a turma vai querer mostrar serviço, até porque quarta-feira tem um jogo aí e a turma, todo mundo deve querer um lugar no time Como você vê essa situação também? Todo mundo quer mostrar serviço sempre, que é o atleta que está entrando em campo, independente dos nomes, é a camisa que entra em campo, com a responsabilidade dos atletas que a estão vestindo Então é cada um fazer o seu trabalho, pensando nesse campeonato, fazer um bom jogo para reiniciar bem, se possível, com os três pontos Léo, agora a gente sabe que o campeonato brasileiro é sempre um jogo complicado, o Atlético está bem na tabela, estava bem antes da parada da Copa América Qual é a sua expectativa para esse jogo aqui, a retomada? Pesa ou não pesa esse resultado do clássico? Como é que você avalia? A gente está trabalhando mentalmente para que esse resultado da Copa do Brasil não pese nesse reinício no brasileiro Foi uma pancada difícil nessa Copa do Brasil, mas a gente está conversando, está ajustando os pontos que tem que ajustar Para que a gente consiga fazer um bom jogo contra a Chapecoense e reiniciar bem, que a gente pode até com uma vitória subir na tabela, dependendo dos outros jogos Então é reiniciar bem com vitórias, se possível Léo, esse é um time que estava treinando junto durante a intertemporada, qual é a postura do Galo que entra amanhã contra a Chape fora de casa? Um time que tem sido muito forte, sempre muito forte, jogando na Arena Condá É uma postura que o Rodrigo determinar, nós vamos trabalhar para que a gente consiga fazer um bom padrão Daquilo que a gente vinha fazendo também pré-Copa, claro com respeito ao Chapecoense Mas nós viemos para buscar vitória, mas vamos estudar a equipe adversária para que a gente consiga fazer um excelente jogo Eliminando as possíveis peças ofensivas deles e aproveitando a brecha que a Chapecoense der no jogo para que a gente consiga a vitória Tem aqui os dois gringos que podem estrear, chegar agora Um time do Atlético que mesmo não sendo a formação titular, a gente vê bons nomes O elenco me parece um pouco mais encorpado, dá para fazer um time bem competitivo para esse jogo Como já fizemos anteriormente, agora com a chegada de novas peças A pegada tem que ser a mesma e claro com o tempo para que eles se adaptem ao estilo de jogo, àquilo que o Rodrigo quer Mas é um pensamento de fazer um grande jogo com a vontade de cada atleta na sua posição Tornando o Atlético forte para que a gente consiga uma grande vitória Léo, nos últimos jogos a Chapecoense tem o hábito de sempre complicar para o Atlético A última vitória de vocês foi em 2017 Para vocês, quais são os fatores principais que fazem com que a Chape seja um adversário sempre difícil de bater? A maneira como o adversário joga A Chapecoense sempre fez bons jogos contra o Atlético E também durante as competições que disputou E sempre foi uma equipe que, além de respeitar o Atlético Valorizando tudo aquilo que é feito dentro de campo Procurou sempre vitória Então a gente tem que tomar cuidado com isso Para que a gente consiga fazer um grande jogo Estudando a equipe adversária e demonstrando a nossa força Demonstrando aquilo que cada atleta pode fazer dentro de campo Vestido a camisa do Atlético Para que a gente consiga superar essas dificuldades que já apareceram Em confrontos anteriores Para que a gente consiga uma grande vitória O Léo, o time titular vem de um resultado ruim Você como um dos líderes, um cara da experiência Mesmo é o grupo, o mesmo grupo O que você falou para esses jogadores sobre a importância do jogo de amanhã? É o reinício positivo de uma nova competição De uma competição onde nós estamos bem E a gente espera conseguir uma grande vitória Fazer um grande jogo Todo mundo tem a consciência daquilo que tem que ser feito dentro de campo Porque fizeram pré-copa E é o reinício Então não temos que reiniciar fortes Para que a gente consiga continuar nessa competição Em disputa de título Em cima dessa questão dos dois gringos que vão estrear Você é um cara que é muito experiente Já viu muita gente chegar, muita gente sair O que você pode dizer das características que você observou desses jogadores? Algo, no caso do Hernandes, que pode ser parecido ou diferente Do que o Fábio Santos apresenta, por exemplo Em relação também à adaptação deles para fazer essa estreia diante da Chape? É um tempo curto, até para exigir o máximo desses atletas De um potencial Então são excelentes atletas Com características bem importantes naquilo que é o perfil do Atlético O Ramon com uma pegada muito forte no meio O Lucas Hernandes com uma velocidade Uma habilidade na lateral esquerda Então são jogadores que vão somar muito E vão se adaptar o mais rápido possível Para fazer e mostrar aquilo que eles sabem E por que vieram Então são jogadores que a gente espera muito E a gente vai deixá-los tranquilos Para que eles possam fazer o jogo deles E a gente vai deixá-los E a gente vai deixá-los E a gente vai deixá-los Calvo, calvo